Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Hoje nós comemoramos São Pio X, Papa Seu nome de batismo era José Melchior Sarto Oriundo de família humilde e numerosa Mas de uma vida no seguimento de Cristo Nasceu numa pequena aldeia de Riese, na diocese de Treviso, no norte da Itália No dia 2 de junho de 1835, desde cedo José demonstrava ser muito inteligente Por causa disso seus pais fizeram um grande esforço para que ele estudasse Todos os dias durante 4 anos o menino caminhava com os pés escalços por quilômetros a fio Tendo no bolso apenas um pedaço de pão para o almoço E desde criança manifestou sua vontade de ser padre Quando seu pai faleceu, sua mãe, Margarida, uma camponesa corajosa e pia Não permitiu que ele abandonasse o caminho escolhido para auxiliar o sustento da casa Ficou no seminário e aos 23 anos recebeu a ordenação sacerdotal com mérito nos estudos Teve uma rápida ascensão dentro da igreja Primeiro foi vice-vigário em uma pequena aldeia Depois vigário de uma importante paróquia Cônigo da Catedral de Treviso Bispo de Adiocese de Mantua Cardeal de Veneza E após a morte do grande Papa Leão XIII Foi eleito seu sucessor com o nome de Pio X em 1903 No Vaticano, José Sarto continuou sua vida no rigor da simplicidade, da modéstia e da pobreza Surpreendeu o mundo católico quando adotou como lema de seu pontificado Restaurar todas as coisas em Cristo Tal meta traduziu em vigilante atenção a vida interna da igreja Realizou algumas renovações dentro da igreja Criando bibliotecas eclesiásticas, efetuando reforma nos seminários E pelo grande amor que dispensava a música sagrada Renovou-a, reformou também o breviário Sua intensa devoção à eucaristia permitiu que os fiéis pudessem receber a comunhão diária Autorizando também que a primeira comunhão fosse ministrada às crianças A partir dos sete anos de idade Instituiu o ensino do catecismo em todas as paróquias E para todas as idades como caminho para recuperar a fé E impôs fortemente contra o modernismo Outra importante característica de sua personalidade Era a bondade suave e radiante que todos notavam e sentiam na sua presença Pio X não foi apenas um teólogo Foi um pastor dedicado e sobretudo extremamente devoto Que sentia satisfação em definir-se como um simples pároco de campo Ficou muito amargurado quando previu a primeira guerra mundial Sentiu a impotência de nada poder fazer para que ela não acontecesse Possuindo o dom da cura, ainda em vida, intercedeu em vários milagres Consta dos relatos que as pessoas doentes que tinham contato com ele se curavam Discorrendo sobre tal fato, ele mesmo explicava como sendo o poder das chaves de São Pedro Quando alguém o chamava de Padre Santo, ele corrigia sorrindo Não se diz Santo, mas se diz Sarto, Padre Sarto Numa alusão ao seu sobrenome de família No dia 20 de agosto de 1914, aos 79 anos, Pio X morreu O povo de imediato passou a venerá-lo como um santo Mas só em 1954 ele foi oficialmente canonizado E que nós possamos com esse testemunho de vida também Viver com alegria a nossa vida e doá-la a Cristo E te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer um retiro espiritual na sua casa Aprofundar as coisas da fé Para que você possa dar o melhor de você na igreja O melhor de você a Deus Curar as feridas que você traz no seu coração Para você servir melhor e amar mais as pessoas que estão ao teu redor Me mande o WhatsApp, que eu te enviar esse material No telefone DDD11-94702-7775 DDD11-94702-7775 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós E por intercessão de São Pio X de Nossa Senhora Rainha da Paz Nossa Senhora Imedugore Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Fica com Deus Tchau, tchau Amém